Música Fala pessoal, excelente sexta-feira pra você e a todo mundo que está nos acompanhando Olha, o Sampaio Correia vai ter um pouquinho mais de uma semana de treinamento Até jogar contra o Curitiba na próxima terça-feira É a informação que nós vamos ter aqui porque o técnico Felipe Surian Vai ter algumas baixas devido a cartões amarelo E o atacante Pimentinha conversou com a gente sobre essa partida Passar o final de semana concentrado, até porque domingo o time já viaja O Motoclube tem novo técnico, é o Marcinho Guerreiro Que já se reapresenta hoje à tarde com o elenco, com o restante da comissão técnica Que permanecerá pra tratar de preparar o elenco De ter e traçar a melhor estratégia pra poder vencer o América de Natal Fora de casa, lembrando que nas duas últimas partidas o Motoclube perdeu Tanto fora de casa, 1x0 para o América de Natal, quanto no Riozinho Santos por 4x2 E também vai ter a primeira etapa do circuito maranhense de surf Que vai acontecer hoje, sábado e domingo Hoje é o período de inscrição ainda, mas já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso Além disso, o Cavalo de Aço chega a São Luís hoje e joga amanhã no Estádio Castelão Contra o Fluminense do Piauí pela pré-copa no Nordeste Tudo isso logo depois do recado da AID Fitness Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você Com academia para musculação Um espaço perfeito para pilates Além de aulas de hitbox e fitness Pra você dançar bastante e queimar as calorias Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados Marque já sua aula experimental conosco WhatsApp 99199-9131 Olha lá na Itália está acontecendo o Mundial de Fórmula Kite E nós temos dois representantes maranhenses Que é a Socorro Reis e também o Bruno Lobo A competição começou essa semana Na primeira bateria que foi ontem Os nossos dois maranhenses ficaram entre os 20 melhores competidores Apesar de não terem feito uma boa largada, uma boa primeira etapa Mas lembrando que existem algumas baterias que podem ser descartadas Dependendo da sua nota Para conseguir uma nota melhor na bateria seguinte Então fica aqui a torcida Tanto para o Socorro Reis Que é imensamente campeão na modalidade Quanto também o Bruno Lobo Que inclusive está deixando a desejar aqui Porque ainda não veio Ainda não aceitou o convite do Esporte Gorá Que sempre aconteceu imprevisto E a gente entende porque vida de atleta é assim Outra informação é sobre a primeira etapa Do circuito maranhense de surf A gente tem aqui as imagens sobre as datas E a programação oficial da competição Que começa hoje à tarde Com o período de inscrições Até as 18 horas você pode se inscrever Existem quatro modalidades no evento A data do evento é 16 e 17 de outubro Outubro lá na ponta da areia Vai até hoje às 18 horas o período de inscrições Os sorteios da bateria vão acontecer por volta das 8 horas A gente pode voltar lá um pouquinho por favor Dá só uma avançada As inscrições podem ser feitas pelo link Que está lá no Instagram oficial do circuito Que é o femasurf.oficial No Instagram você pode se inscrever Não é muito difícil E as categorias são iniciantes Open, Master, Kahuna e Longboard O valor da inscrição é de 50 reais No sábado e no domingo A competição continua com as provas de fato No domingo por volta de 5 horas da tarde 5, 6 horas da tarde Já vamos saber quem serão os campeões De cada modalidade Claro que na segunda-feira O Esporte Goiás vai trazer toda a repercussão E quem foi que conseguiu levantar essa premiação Agora saindo do mundo das praias Do mundo da água Para o futebol O Cavalo de Aço encerrou sua preparação Não tem mais o que fazer Apenas aguardar Dar amanhã no Estádio Castelão Para jogar contra o Fluminense do Piauí E agora claro Aquele boa tarde todo especial Para o Tadeu Nunes Que está aqui com a gente Para falar de futebol Tadeu Não manja muito ali do kitesurf Do surf Só o futebol mesmo E amanhã o Estádio Castelão Vai receber um jogo importante Para o Cavalo de Aço Que é a pré-copa do Nordeste A primeira fase da pré-copa do Nordeste E o detalhe É que eles deixaram os portões abertos Qualquer pessoa pode assistir o jogo Não cobrar ingresso Não vai ter vinda de ingresso Os portões estão abertos Para acompanhar a partida Em contra o Fluminense do Piauí Boa tarde Galdense Boa tarde a todos que nos acompanham Realmente até uma atitude Que dá para entender do Imperatriz Quando o Imperatriz faz isso É que ele quer chamar o público De São Luís O Ludovicense O torcedor de Sampaio O Mota Enfim Quem gosta do futebol Ir para o estádio Para assistir o jogo Esperamos que O time do Imperatriz Não possa sentir Esse desgaste Dessa viagem Não possa sentir A falta do seu ambiente Porque vai ser um jogo complicado Já que o time Do Fluminense do Piauí É um time bem montado O ex-treinador É o Alassi Lemos Então ele deixou ali Um time bem redondinho Sabemos que será difícil Independente de jogar em São Luís Ou no próprio estádio Onde o Imperatriz Faz seus jogos No Freio Pifânio Vai ser um jogo difícil Esperamos que o time do Imperatriz Possa sair com essa classificação Possa ir chegando mais perto Da fase de grupo Da Copa do Nordeste No ano que vem Porque isso vai gerar receita Vai dar um gás novo Para o time do Imperatriz É só lembrando que o jogo Não vai ser no estádio Freio Pifânio Porque infelizmente A cobertura do estádio caiu Desabou ainda Na série B Então o time vai mandar o jogo No estádio Castelão Avançando de fase Provavelmente o Cavalo de Aço Vai jogar fora do estado E aí já é uma outra situação Mas amanhã O jogo será Contra o Fluminense Do Piauí E os portões abertos Então você que quiser Ir assistir a essa partida Não vai precisar Comprar ingresso Pode chegar E entrar Numa boa Porque a diretoria Teve essa atitude De liberar a entrada Até porque Vale levar em consideração Que o Cavalo de Aço Não tem essa torcida Tão grande aqui em São Luís E imagino que Numa primeira fase De pré-Copa do Nordeste Não vai vir caravanas De Imperatriz pra cá Aquela torcida apaixonada Que a gente sabe Que o Cavalo de Aço Tem pra acompanhar Essa partida Até porque É a primeira fase Da pré-Copa do Nordeste Se fosse o último jogo Já entrando na fase De classificação Eu imagino que sim Teria uma torcida Muito maior Lembrando aquela torcida Que veio na final Contra o Motoclube Lá em 2019 Que realmente Vieram muita gente Não vem Não vai entrar No estádio Castelão Mas vai entrar nos bares Vai entrar nas ruas De Imperatriz Todo mundo torcendo Lá pelo time do Cavalo de Aço Aqui também Vai quem gosta do futebol E quem gosta do futebol Vai até mesmo Pra dar uma torcida Lá pro Imperatriz Aqueles torcedores Mais fanáticos O Moto Sampaio Não vão E se fosse Ir lá pra cercar O time do Imperatriz Isso é normal Isso é comum Dentro de uma rivalidade Que por causa Da grande ascendência Que o Imperatriz Teve nos últimos anos Apesar de estar Numa Série B No próximo ano Mas o Imperatriz Também rivalizou Tanto com o Sampaio Como com o Motoclube Chegando em finais Uma hora ganhou Do Motoclube Depois perdeu Pro Motoclube Então o time do Imperatriz Se tornou realmente Uma grande força No cenário maranhense E por isso Criou toda essa rivalidade Como imprensa Nós torcemos Porque o Imperatriz Possa passar Porque isso é salutar Tanto pro time do Imperatriz Como também pra quem vive Pra quem gosta do futebol É, a gente vai pra um rápido intervalo E na volta Tudo sobre o Motoclube Essa mudança de técnico Mesmo após uma vitória Contra o Reteu Uma vitória muito difícil No estádio Nhozinho Santos Os bastidores Do Motoclube E também o Sampaio Corrêa Que já viaja no domingo Para jogar contra o Curitiba Na terça De volta ao Nhozinho Santos O Motoclube Queria apagar a imagem Que ficou Depois da eliminação Para o América de Natal O jogo era contra o Retro Pela pré-Copa do Nordeste E logo aos 12 minutos Romarinho foi expulso Depois dessa entrada Em Diego Renan Com um jogador a mais O Motoclube Se impôs em campo E dominou a primeira etapa Com bons contra-ataques Mas o goleiro João Paulo Ainda teve que aparecer E fazer grandes defesas No primeiro tempo Gol mesmo Só aos 44 minutos Com Cleitinho E olha Diga-se de passagem Foi um golaço Depois de um ataque E Lucas Huck Conseguiu cruzar E encontrar Cleitinho Que mandou um lindo voleio No segundo tempo Gustavo ampliou de cabeça Depois de cobrança De escanteio Aos 7 minutos de jogo Mas aos 10 Kevin foi expulso Depois dessa entrada No atacante Do time pernambucano Com 2x0 No placar E o mesmo número De jogadores Se esperava Um final de partida Mais tranquilo Mas não foi isso Que aconteceu Mesmo com o terceiro gol De Wallace Lima Que sofreu o pênalti E converteu Ampliando ainda mais O placar O Motoclube Sofreu na reta final Porque viu seu adversário Diminuir dois gols De vantagem Primeiro Com um Contra-ataque Em que Rodrigo Barreto Não conseguiu Acompanhar o atacante E a bola Sobrou do outro lado E Eri Velton Mandou Para o fundo Das redes Aos 25 minutos Rodrigo Barreto Desviou a bola Com a mão E o juiz Marcou o pênalti Para o time Pernambucano Que não aproveitou Cauê foi para a Crobrança Mas o goleiro João Paulo Pegou E o segundo Do time visitante Veio aos 40 minutos Com o Maicon E fim de jogo Com emoção Ao final O zagueiro Gustavo Comentou a vitória E o gol Na partida A rapaz já tinha Esperado esse gol Na competição Na Série D Felizmente não saiu Mas Deus me abençoou Hoje foi um gol Com uma vitória Que foi importante A gente merecia Essa vitória Não só para a gente Para a torcida Que está junto com a gente Está apoiando E é isso Outro responsável Pela vitória Também comentou O momento Graças a Deus É como a gente Quando o elenco O time em si Está trabalhando Em busca de um objetivo As coisas fluem Mesmo a gente Não treinando A gente sabia Que ia ser um jogo difícil Hoje a gente Estudou aqui Para dar uma resposta Não para o torcedor Não para as pessoas de fora Mas sim para a gente mesmo A gente é capaz É agora sim Devidamente apresentado O jogo de quarta De terça De quarta-feira mesmo Contra o Reteu Eu vou usar agora Uma frase Que Tadeu usou comigo Logo após o jogo E logo após a saída Do técnico Zé Augusto Tadeu Nem na vitória Existe paz No motoclube Uma situação complicada Nessa reta final de mandato Mudança de técnico Mesmo após a vitória Como é que fica Nesses bastidores do motoclube Por que? Por causa da frase Porque logo depois Do jogo Parecia que estava tudo bem Aí o que acontece? Zé Augusto pediu Pediu para sair Hoje eu analisando Eu entendo Eu entendo A situação do Zé Augusto Ele pediu para sair Normal Agora o time do moto Contra o retrô Jogou bem Eles conseguiram se superar Dentro do campo Eles mostraram uma garra Fizeram 3x2 Ah mas pegaram 2 Também o adversário Também joga O adversário também Tem suas qualidades Mas o moto Soube suportar O moto conseguiu Suportar essa pressão Aí o destaque Para o Márcio Diogo Para o Wallace Lima Que conseguiu brigar Lá na frente O próprio Henrique Também se entregou muito Então esse espírito Que foi contra o retrô Eu tenho certeza Que com o próprio treinador O Marcinho Guerreiro Que ao longo do tempo Está se especializando Em vinha Para apagar incêndio Para apagar confusão Isso está se tornando Uma característica Do Marcinho Aquela gestão de ambiente Eu tenho certeza Que isso o Marcinho Também vai demonstrar E o moto vai jogar Contra o América de Natal Mesmo que Uma classificação Uma improvável classificação Não aconteça do moto Nós não podemos colocar Também a culpa Num treinador novo Que está chegando Para um jogo Ele aceitou o desafio Ele entendeu A situação do moto E essa luta Também a gente falar Que foi Uma grande Hombridade do Marcinho Aceitar esse convite E vai pegar Um jogo contra o América A gente vai dizer assim Uma batata assando E nós sabemos Da qualidade do Marcinho E esperamos Que o time do Moco Faça um bom jogo Como fez contra o Retro É e por falar em Marcinho Ou seja Em técnico A gente tem aqui Uma estatística Do Assim mais ou menos Do que aconteceu Com quatro técnicos De motoclube O motoclube teve Quatro técnicos Durante essa temporada A gente começou Com o técnico Marcinho Guerreiro Que começou o projeto No estadual Depois veio o Júnior Amorim Que finalizou A competição E foi vice campeão Com o Sampaio Correia Depois O técnico Carlos Ferro Que assumiu Para a Série D Montou o elenco Ali da Série D O elenco maranhense Com um discurso Muito forte E empoderado Inclusive O técnico Carlos Ferro Foi o técnico Que mais teve jogo Pelo motoclube esse ano Foram 11 partidas E depois Nós temos o técnico Zé Augusto Com cinco vitórias E três derrotas Fica mais ou menos assim O que aconteceu Foi que Marcinho Teve apenas quatro jogos Venceu três E perdeu uma Júnior Amorim Teve três jogos Teve Sete Oito jogos Três vitórias Um empate E quatro derrotas Lembrando que As duas das derrotas Foram na final Da competição Carlos Ferro Quatro vitórias Três empates E quatro derrotas E Vence Augusto Com cinco vitórias E três derrotas Tadeu Essa é a estatística Dos quatro técnicos Que já passaram no clube Em mais ou menos Dez meses Eu acho muito técnico Para o clube Que já tinha um calendário Programado De estadual De Copa do Brasil De série D Mudou-se muito De comissão técnica E quem volta É quem começou A temporada Quem montou O elenco Para o estadual O técnico Marcinho Guerreiro Que tem três vitórias E uma derrota Pode deixar aí na tela E o Marcinho Guerreiro Ele volta Quando ele saiu Do moto clube Ele deixou o moto Em primeiro lugar E logo depois Na primeira parte Depois do moto O moto ainda sofreu Dois gols Contra o Bacabal Que era um time Que era uma das qualidades Do moto Era não pegar gol Com o Marcinho Guerreiro Agora para mim Dos quatro O maior erro do moto clube Isso eu falei lá No início Foi trazer o Júnior Amorim O Júnior Amorim Não estava preparado E não estava preparado Para pegar o moto Como pegou Apesar de toda a dificuldade Que existe no moto clube Ele não tinha ainda Esse respaldo O trabalho dele Ele não tinha trabalho Para mostrar Por que veio para o moto clube Aí alguém nesse momento Está falando assim E Zé Augusto Zé Augusto também não Mas Zé Augusto ele entende Ele sente o clima Ele já passou pelo moto clube Foi auxiliado Por o Marcinho Guerreiro Foi campeão também Maranhense em 2018 Então Zé Augusto Ele poderia sim Como fez um bom trabalho No moto clube Agora para mim Um dos maiores erros Do moto no ano Foi trazer o Júnior Amorim Nada contra ele Mas se a gente for falar De resultados A gente for falar Da situação do momento Ah chegou a final Chegou a final Mas o caminho Já estava pavimentado Pelo Marcinho Guerreiro O Marcinho Guerreiro ali Ah essa e final Mas aí quando chegou na final Na hora do vamos ver Aí sim a gente viu Que o Júnior Amorim Não tinha a capacidade Naquele momento De estar no moto clube Pode vir daqui para frente Pode Aí já vem mais experiente Já vem mais preparado Mas o erro do moto Foi trazer o Júnior Amorim Poderia ser o treinador Naquele momento É e o técnico Marcinho Está voltando E conversou com a gente Mandou um vídeo para a gente Sobre essa situação A gente não vai conseguir Exibir o vídeo agora Então a gente vai para um rápido Intervalo Até porque daqui a pouquinho Nosso tempo já vai dar A hora E também tem Sampaio Correia Para falar Que o Sampaio Segue nessa preparação Vamos para um rápido intervalo Na volta Sampaio Correia E também a sonora Do técnico Marcinho Guerreiro Como prometido O técnico Marcinho Guerreiro Falando sobre essa sua volta Nesse retorno Para jogar contra o América de Natal É, estamos voltando Novamente Essa volta hoje A apresentação Mais tarde no CT A gente vem Falando com O presidente Luiz Carlos Alguns diretores Alguns jogadores A gente vem Conversando A gente sabe que a dificuldade É grande E novamente A gente volta Numa situação dessa Mas eu estou acostumado Até porque eu vivi isso Várias vezes dentro do moto Como jogador Como treinador Mas o mais importante É que a gente está voltando Com todo entusiasmo A gente sabe que É um jogo difícil Contra o América de Natal Alguns jogadores saíram Mas aqueles que ficaram A gente vai estar conversando Vamos conversar hoje Ter uma conversa Com alguns pessoalmente Também Para a gente Conseguir fazer um grande jogo Conseguir fazer um grande jogo Contra o América Sabendo que vai ser difícil Mas a gente Ter tranquilidade Trabalhar esses 5, 6 dias Para a gente fazer um grande jogo Contra o América E passar E aí o trabalho Sobre o comando técnico Do técnico Marcinho Guerreiro Começa hoje à tarde Com a sua apresentação Lá no CT Com membros da comissão técnica Que restaram Preparador físico Preparador de goleiro E também o elenco E aí desde então O Marcinho Guerreiro Vai ser assumir o trabalho E novamente o Motoclube Vamos rapidamente De VT aqui Da matéria do Sampaio Correia Sobre essa preparação E Pimentinha também Rapaz Falando sobre esse jogo difícil Da terça-feira Depois da derrota em casa Para o Vitória O Sampaio Correia Se apresentou ontem à tarde Para se preparar Para o próximo desafio Que é nada mais Nada menos Que contra o líder Atual da tabela O Curitiba Para a partida O Sampaio de cara Perdeu dois jogadores Por conta do terceiro amarelo O lateral esquerdo Alisson E o atacante Ciel Que não enfrentam A equipe paraense Para a vaga de Alisson O substituto natural É Matheus Mascarenhas Já para o lugar de Ciel Jackson e Diego Cardoso Disputam a posição O embarque para jogar Contra o líder Será realizado No fim da manhã de domingo Quem conversou Com o Esporte Guará Sobre mais esse desafio Foi o atacante Pimentinha Vai ser um jogo difícil Eu acho que é um jogo Onde a equipe do Curitiba Que é o mais rápido possível Também chegar ao acesso E a gente mais rápido possível Também chegar aos 45 pontos Que é o nosso primeiro objetivo Na competição E a gente vai ter a semana cheia Para trabalhar O professor Sofriano Tenho certeza Que vai passar tudo De qualidade Que a equipe do Curitiba tem E de defesa também Até para a gente poder aproveitar E buscar os três pontos Fora de casa É um jogo muito difícil Muito difícil mesmo Mas tudo pode acontecer Até porque o Sampaio Correia Vem vencendo de times mais fortes E perdendo de times mais fracos Sobre o atacante Pimentinha É o jogador que desequilibra Qualquer partida E quando Pimentinha não está em campo O time sente falta Porque Tadeu O time é totalmente dependente De Pimentinha pela direita É incrível Quando Pimentinha não está em campo O time não consegue se armar ofensivamente E quando está em campo Todas as bolas São em cima de Pimentinha Aí entra Aí entra a questão do treinador O treinador tem que conseguir descobrir Uma maneira de jogar Com o Pimentinha Que é essa que você relatou agora E outra sem o Pimentinha Esse equilíbrio Você tem que ter Você não pode depender Só de um jogador Vem suspensão Vem lesão Vem um dia que o atleta Não está numa noite Ou numa tarde feliz Então isso tudo Pode culminar Em um jogo difícil Sampaio Correia Porque depende só De um determinado atleta O Pimentinha tem muito Sua qualidade Para mim é um dos melhores jogadores Maraninha sem atividade Mas assim O Sampaio tem que procurar Meios de jogar Sem depender do Pimentinha Vai para um grande jogo Vai para um jogo difícil Lida da competição Mas me falaram outro dia Que o Sampaio está igual ao Robywood Tira do rico E dá para o pobre Vence um grande E perde para o menor Então esperamos que Contra um time grande O time também tradicional O Sampaio Correia Pode jogar fora de casa E demonstrar ser o melhor futebol Que é nos contra-ataques Com o Pimentinha Fazendo um grande jogo É uma outra informação Rapidamente É que vem ventilando Nos bastidores E o Sampaio Correia Ainda não confirmou Oficialmente É a volta de Ronei Que há menos de um mês Foi dispensado Por não estar sendo utilizado No elenco E pelo técnico Felipe Surian E aí eu jogo para Tadeu Porque essa é a sua função Aqui nesse programa Tadeu Esse vai e volta de jogador Dispensou o Ronei Sentiu falta de um Ronei No elenco E agora até as um Ronei de volta Fica complicado entender É a conversa Houve uma conversa séria Entre o próprio Sérgio Frota E o atacante Os jogadores Conseguiram ali Chegar no denominador comum O Ronei vai viajar Vai viajar Acho que no próximo domingo Viaja para o Paraná E vai estar E já está treinando com a equipe É um grande jogador O Sampaio vai precisar Do Ronei sim Durante esses nove Oito, nove partidas Que ainda faltam Ele deve ajudar o Sampaio Corrê O Sampaio Corrê Não vai abrir mão Porque o passe De ele está preso Ao clube Então mais antes Colocar ele para jogar Para ajudar o Sampaio Porque vai estar Pagando o salário dele Do mesmo jeito É o chato É dispensar o jogador Anunciar o desligamento Do jogador E depois algumas semanas Quando sente a necessidade De um atacante Um pouco mais Ofensivo ali Consiga realmente Quebrar as linhas Como o Ronei consegue fazer Trazendo de volta Reintegrar E reintegrar ao elenco O Esporte Guaiá Vai ficando hoje Por aqui Voltamos na segunda-feira Com muito mais informação E muito mais comentário Do nosso Esporte Maranhense Inclusive com o Tadeu Nunes Então até segunda-feira E um excelente final de semana Transcrição e Legendas por Tadeu Nunes